Olha isso. Tava te esperando. E aí, não tinha outro lugar? É onde? Lá fora, em pé? É. Muito melhor do que aqui com esse cara. Hum, que cara? Gente, vocês já sabem da Vitória? O que ela aprontou dessa vez? Uma barbaridade. A internet fez as pessoas perderem a privacidade. Ah, mas sabe o que é? Tem gente que gosta. De se expor pra todo mundo ver? Não, tem gente que faz de tudo pra sair do anonimato. Ter seus 15 minutinhos de fama, entendeu? Aparecendo pelada? Quase pelada, Márcia. A gente que faz de tudo pra aparecer. E você acha que foi o caso dela? Não, não tô dizendo isso. Mas que tem gente que usa a rede pra sair do anonimato, pra virar celebridade instantânea. A gente sabe que tem, né? Vitória em pauta. Ah, eu tô chocada com isso que aconteceu. Você já foi lá falar com ela? Não, ainda não, mas eu vou. Sua cara mesmo. Gente, ela precisa de todo o nosso apoio. Ela deve estar péssima. É, só cuidado pra ajudar e não julgar, né? Ah, ela tá me achando boba. Toninha, às vezes. Engraçadinha. Quem será que fez isso? Alguém do colégio, claro. Bom, o Thelme disse que não precisa ser alguém do colégio. Mas é mais fácil ser. É, mas ele também disse que qualquer hacker pode invadir um computador de qualquer lugar. É, o teu tá certo. Pode ter sido qualquer um. Peraí, gente. Então não dá pra descobrir quem foi? Quem fez isso com a Vitória não vai pagar? Não, não. Dá pra descobrir, sim, quem postou as fotos. Hum, ele vai pagar pelo que fez. Ai, mas por que que ela tirou essas fotos, hein? Ela tirou pra ela. Ela não sabia que ia cair na rede, na boca do povo. Mas ó, isso serve como lição, hein? Que lição? Que a gente tem que tomar cuidado com qualquer arquivo digital. É, mais fácil invadir seu computador que a sua casa. Fato. Mas como é que a gente faz? Como é que controla isso? A internet é livre, tem que continuar a ser livre. O que que você falou, cara? Quem pediu a tua opinião? Eu não preciso esperar pedirem pra dizer, aliás, é também assim na internet. Livre e democrática. Ah, pras pessoas poderem fazer o que quiserem. Bom, é o preço que se paga pela liberdade. O que que é? Você tá defendendo quem fez isso, colocando a culpa na Vitória? Não, nada disso. Só que liberdade exige responsabilidade. Ou você quer que alguém diga o que pode ou o que não pode na internet? Não, isso não. Mais um Jonas na internet, Deus me livre. Tá ok, mas o caso da Vitória fica por isso mesmo? O caso dela é crime, né? Quem fez pode pagar. Vocês tão falando da Vitória? Fiquei com pena mesmo dela. Vai, eu vacio de deixar foto de biquíni no computador. Pô, moleque, mas se ela tirou foto assim, ela tava pedindo que isso aconteça, né? Muito fácil julgar. Mais fácil queimar o filme na internet. Ai, gente, não é a primeira vez que isso acontece, vai. Mas o motivo é pra ela tomar cuidado. Gente, invadiram o computador dela, foi roubo. É claro. Você entra na sua casa porque você deixou a janela aberta com o pessoal do ladrão? Obrigado.